Boa noite pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez no canal Inove Play, o canal da Inove Magistral para mais uma aula do nosso ciclo. Eu aproveito para te convidar, caso ainda você não seja inscrito em nosso canal, aproveite, não perca tempo, se inscreva, ative as notificações, deixe o seu like, se você gostar do conteúdo ou se você tiver mais sugestões para as próximas aulas, deixa lá o seu comentário. Hoje, nessa nossa aula, nós vamos falar um pouco de imunidade e como podemos fortalecê-la de forma individualizada. O que a farmácia de manipulação pode fazer com os ativos disponíveis no mercado e diversas formas farmacêuticas que nós conhecemos para individualizar e fortalecer a imunidade, né? Nesse momento que só se fala em imunidade. A nossa convidada de hoje, ela é farmacêutica, doutora em produtos para saúde, mestre e idealizadora da Fitoteca, uma plataforma de estudos de fitoterápicos. Ela é a doutora Gabriela Doite. Boa noite, doutora Gabriela, seja muito bem-vinda aqui conosco novamente para mais uma aula. Oi, Cássia, obrigada, boa noite. Eu agradeço o convite, é um prazer estar aqui falando de uma coisa que eu amo. Hoje a aula vai ser gostosa, porque a gente vai falar sobre farmácia magistral, que é um assunto que eu gosto muito. É isso aí. Bom, pessoal, eu vou dar alguns recadinhos aqui para vocês antes de passar a palavra para a doutora Gabriela. Então, quem tiver dúvidas durante a aula, pode escrever aqui no chat, que ao final da aula a doutora vai esclarecer. Quem for de farmácia de manipulação, eu peço que se identifique, coloque aqui no chat o nome da farmácia, porque daí a gente sempre dá um retorno, né, pede para os nossos consultores dar um retorno para essas farmácias de manipulação. E sempre é importante a gente ter um feedback de vocês, né, quanto a essas aulas. E quem assistir a aula até o final, sem querer dar spoiler, teremos surpresas. Então, assistam a aula até o final, que vocês vão gostar muito da surpresa que nós temos, ok? Bom, passo a palavra aqui. Olá, Célia, como sempre, presença é confirmadíssima em todas as nossas aulas. É a Célia Davi, doutora Gabriela, de uma farmácia aqui de Santo André. Ela está em todas as nossas aulas. Que bom, que bom saber. Bom, pessoal, agora eu passo a palavra à doutora Gabriela Doit, para a gente conversar aí sobre formas individualizadas para fortalecer a nossa imunidade. Doutora Gabriela, a palavra é toda sua e boa aula para todo mundo. Obrigada, Cássia. Obrigada a todos pela presença. É sempre um prazer estar aqui. Vamos falar hoje, então, sobre como fortalecer a sua imunidade de forma individualizada. Márcia, você já botou a minha... Eles já estão vendo? Isso, pronto. Obrigada. Então, a imunidade é a onda do momento. O que a gente tem visto nas farmácias de manipulação e quem é farmacêutico aí magistral, que tem farmácia, que trabalha em farmácia, vai concordar comigo que o que a gente tem vivido esse último ano é uma coisa, assim, muito louca, né? As farmácias que estão sabendo administrar tudo que a gente está vivendo, estão conseguindo fazer, gerar ticket. A gente vê que ninguém mais anda de Uber, ninguém mais viaja, ninguém compra perfume no free shop. Então, as pessoas têm investido muito dinheiro em produtos farmacêuticos, em medicamentos, principalmente no início, essa época que a gente está agora, no ano passado, foi um boom, né? A gente viu o boom do álcool gel, foi aquele desespero. Claro que isso deu uma queda, mas a gente continua vendo um gasto muito forte com medicamentos, principalmente quando a gente fala de imunidade. Então, todo mundo está suplementando e aí a pessoa não suplementar a si própria só, né? Ela faz para o irmão, para a família toda, tem muitas formulações, a fitoterapia também está muito em voga e dentro disso é o que a gente vai conversar hoje, tá? Dentro da imunidade e desse período louco que a gente está vivendo. Então, eu queria resumir para vocês, só para a gente conversar, assim, dar uma pincelada bem rápida no que é o sistema imune. É o sistema imune, ele é responsável pela defesa do organismo contra a ação de um agente patogênico. Então, qualquer agente patogênico que entre em contato com o nosso organismo, bactéria, vírus, células cancerígenas, toxinas, células do próprio organismo, tudo isso vão ser agentes patogênicos e o nosso sistema, ele deve reconhecer isso como um agente estranho. A pele é a nossa, uma das principais barreiras contra a entrada de micro-organismos. Não é à toa que quando a gente tem uma lesão, e eu digo isso para vocês, assim, de prática clínica, porque uma das minhas especialidades é feridas, eu trabalho com lesão há muitos anos, minha residência, mestrado, doutorado, eu trabalho com lesão, é o paciente que eu atendo, 80% no meu consultório é paciente de lesão e a gente vê que é uma porta de entrada, tá? Então, tem muita contaminação mesmo e é um paciente mais fadado à infecção. Por quê? Porque uma das nossas barreiras e que vai ajudar o nosso sistema imune é a pele, tá? Então, qualquer célula dessa diferente, dada como um patógeno, ela vai ser reconhecida por esse sistema. E vamos falar sobre imunidade. A imunidade não é o grande foco da nossa aula hoje, a nossa aula hoje a gente vai conversar mais sobre a possibilidade do que que dentro desse cenário que a gente está vivendo, como que a gente pode individualizar o tratamento para melhorar a imunidade do nosso paciente, dado que a gente está vendo mesmo que tem muita gente, eu tenho certeza que vocês vão concordar comigo, bota aí no chat para eu ver, que tem muita gente fazendo uso, né, de ativos para melhorar o sistema imune e que muitas vezes são, a gente quer melhorar crianças, por exemplo, a minha filha tem dois anos. Como que eu vou dar para ela uma formulação para melhorar o sistema imune dela? Ou para idosos, então, a minha avó é mais idosa, ela não consegue engolir uma cápsula muito grande. Como que eu vou fazer? O que que eu... Como que a gente individualiza, né, esse tratamento? Pessoas com dificuldade de deglutir, pessoas com problemas mentais, né, que tem mais dificuldade. O que que a gente pode fazer? Mas a gente tem que entender sobre a imunologia o básico, para a gente poder entender sobre o que que a gente está falando. Então, assim, conceitos básicos na imunologia, a gente tem que saber quem é o antígeno e quem é o anticorpo. Então, quem vai ser esse antígeno? Vai ser exatamente esse patógeno, essa molécula estranha, essa bactéria, ou o vírus, ou a célula cancerígena. E aqui eu boto até o pólen, né? Por que o pólen? Por exemplo, quando a gente tem alergia, a alergia, ela é uma reação de imunoglobulina que a gente tem. Então, é o nosso sistema imune, que ele vai ter vários formatos de ação diferente. É uma reação do sistema imune, né, da resposta inata. A gente não vai ver com muito detalhe isso tudo hoje, porque isso é uma aula na pós-graduação que a gente dá do dia inteiro, tá? E o anticorpo? O que é o anticorpo? É o nosso soldado, é a nossa célula que está ali para defender a gente contra esse antígeno, tá? Ele vai se ligar especificamente a esse antígeno, vai inativar, vai clivar, vai absorver. Então, a gente tem um macrófago. O que que vai acontecer, tá? Monócitos, macrófagos, células T, tem muitas células que são anticorpos importantes nesse sentido. E aí, eu trouxe um resumão, num esquema aqui de, né, de gráfico, para a gente entender como que funciona esse sistema imune. Então, a gente tem lá o nosso estímulo, que é a entrada do microrganismo, ou a inflamação, ou a célula cancerígena, enfim. O corpo reconhece aquela substância, né, como um antígeno. E a gente pode ter dois tipos de resposta que a gente vai ver com um pouco mais de detalhe. A inata ou a adaptativa. A inata é uma resposta que vai fazer barreira e inflamação. E a inata, gente, eu não sei se vocês sabem, é uma das respostas que tem mais ação quando a gente fala do vírus que a gente está convivendo agora. Não é à toa que a gente tem aquela explosão de citocinas. Por quê? O que é a explosão de citocinas? É a nossa resposta inata, reconhecendo o vírus como um antígeno, e para proteger o corpo, ela causa uma inflamação, tá? Então, não é à toa que os obesos, por exemplo, as pessoas com mais sobrepeso, estão tendo piores prognósticos, ou até obtendo mais. Por que isso? Porque já são pacientes inflamados. Quando a resposta inata deles é muito aguda, com muita carga viral, e aumenta muito mais a inflamação, a gente tem aquela tempestade de citocina, e aí não consegue, então, se conter o vírus. Então, a gente ter uma ativação da resposta inata, algo que proteja a gente rapidamente, para não deixar chegar nessa inflamação, não deixar a carga viral ser tão grande, é importante. A gente tem também o nosso sistema adaptativo. Quem é o sistema adaptativo? É aquele que vai se adaptar à resposta que a gente tem. Vamos ver isso também com mais calma lá pra frente. O sistema adaptativo, ele vai ser através de linfócitos B, que vão produzir os anticorpos, ou de linfócitos T. E a gente tem o TCD4, o TCD8, o T regulador e o T de memória, tá? Então, quem é essa resposta inata? Quem é ela? A gente pode chamar ela, e ela também é bastante conhecida, a gente vai ver, assim, publicações como resposta natural. É uma resposta nossa, tá? É um mecanismo de defesa celular e bioquímico que já nasce com a gente. Então, a gente já ganha essa resposta inata no nascimento. Ele entra em vigor, ele tá em vigor no nosso corpo, mesmo antes do antígeno. Então, eu tenho a minha resposta inata, a minha imunidade inata, circulando no meu corpo. Eu não preciso, necessariamente, que tenha um antígeno pro meu corpo conhecer ele, criar uma memória sobre ele. Não. Eu já tenho essa resposta, eu já tenho essa imunidade. Ela tá relacionada à herança biológica que a gente recebe dos nossos pais. Não produz memória. Então, a inata, toda vez que entra um micro-organismo, mesmo que seja o mesmo, várias vezes, ela vai responder daquela forma, porque ela não vai ter memória. Ah, esse aqui eu já vi, vou usar esse escudo. Ah, esse aqui eu já vi, vou usar essa arma. Não. Isso é adaptativa, tá? Então, a inata ou natural, ela não vai fazer memória. Ela é preparada pra responder rapidamente, de forma inespecífica. Então, a explosão de inflamação, tudo que a gente vai ter ali, as citocinas, natural killer, né? As células NK, tudo que a gente vai ter pra matar esse antígeno. E defesa contra os micro-organismos é medida pelas reações iniciais da imunidade inata e pelas respostas tardias da adaptativa. E nisso, temos que entender quem é essa resposta adaptativa. A resposta adaptativa é um mecanismo de defesa celular e bioquímico que nós temos, que ela vai reconhecer o antígeno e reagir com um grande número de substâncias. Então, uma vez, é aquela que cria memória, diferente da inata. Uma vez que eu conheci aquele antígeno, eu já sei que toda vez que ele aparecer, eu tenho essas armas pra combater ele rapidamente. Se é um antígeno novo, eu preciso ainda conhecer ele pela primeira vez pra depois escolher as minhas armas. Que é mais ou menos o que acontece com a vacina, né? Por que a gente tá tão desesperado pela vacina? Porque a gente tem uma resposta adaptativa se formando. Então, é uma forma... Tanto que a pessoa que toma vacina, a gente sabe, por exemplo, a Coronavac, ela não vai ficar grave, né? Ela não vai pro hospital... Ela não chega naquele estágio tão grave. A gente já sabe disso, tá muito bem publicado. Por quê? Porque o meu corpo já produziu, já tem uma memória. Então, quando chega o vírus, ele fala, opa, esse aí eu sei como eu vou matar. Tô pronta pra guerra, tá? Então, ele é como se fosse um bop. Ele sabe já como ele vai matar, como ele vai fazer, quais armas que ele tem, como que ele vai atuar. E a gente tem também citocinas, que são proteínas secretadas que regulam e coordenam as atividades da imunidade, tanto inata quanto adaptativa, tá? E a Inata vai, então, produzir essa memória. Dentro disso, eu queria conversar com vocês sobre o Resistade. O Resistade é um produto bastante inovador, que a gente tem no mercado. É um produto exclusivo da Inove Magistral. E é um produto bem interessante quando você pensa nessa coisa de imunidade. Por quê? Como que eu vou ativar esse sistema imune? Ah, eu vou melhorar a resposta inata. Ah, eu vou melhorar a resposta adaptativa. Ah, eu vou melhorar, então, eu vou dar uma fonte, sei lá, de fibras pra melhorar o intestino. Que a gente sabe a importância, por exemplo, do intestino, né? Dos probióticos e pré-bióticos. Lembrando que o pré-biótico é o alimento da bactéria, é a comida do probiótico, né? A importância do intestino nessa proteção. Tanto que a gente tem visto a quantidade de pessoas. Eu mesmo coloquei pra vários pacientes inulina, coloquei pra vários pacientes probióticos, pra melhorar... Vocês estão me ouvindo? Ou eu cair? Tá me ouvindo? Pra melhorar a imunidade através da melhora do intestino. Até da absorção, né? Quando eu melhoro o intestino, eu consigo melhorar a absorção, por exemplo, de zinco, de vitamina C, de vitamina D. Então, de ativos, que eu quero que sejam bem absorvidos pra melhorar a imunidade desse paciente. Como é que o Resistade melhora? Por que eu achei ele tão bacana? Como é que ele vai atuar? O Resistade, ele fortalece vários focos da nossa imunidade. É como se ele conseguisse atirar pra vários pontos. Então, por isso, ele faz... Ele ajuda a melhora dessa imunidade global. Então, ele consegue, primeiro, fortalecer a imunidade inata. Que é aquela que a gente conversou. Que é a nossa imunidade. Que não tem memória. Que é a primeira barreira contra o micro-organismo. Então, como que ele vai fortalecer essa imunidade inata? Ele estimula a ação de células natural killer. Que lisam células infectadas. Eu acho que eu caí. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Ela falou que eu não caí, não. É que eu não tô me vendo. Tá. Peraí, peraí. Vocês estão me ouvindo e não estão me vendo, né? Já entendi. Tá. Isso. Peraí, pessoal. Desculpa, gente. Foi. Pronto. Então, eu tava falando do resist... Desculpa, pessoal. Desculpa. É que eu moro no Rio. Quem é do Rio sabe que hoje o tempo aqui tá uma loucura. Há três dias e tá com muita chuva e vento. E aí, a minha internet tá oscilando muito. Desculpa, tá? Então, vamos lá. O resiste, ele vai estimular, né? Como que ele estimula a resposta inata? Ele estimula as células NK, que são aquelas células natural killer ou matadoras naturais. Imagina, olha o nome da célula. Eu sou um matador natural. É isso que eu quero pra mim. Mata tudo que é patógeno. Por favor. Então, as células NK, né? Essas natural killer ou matadoras naturais. Lisam células infectadas por vírus. O resiste, ele consegue modular as citocinas, que é aquelas respostas, né? Importantes, como o interferon gama, que vai retroalimentar a atividade das células NK. Então, eu consigo estimular ainda mais os meus natural killers. Eles ativam o macrófago, que são as células hematopoieticas de origem mieloide, que vão fagocitar. Então, o macrófago, ele vai lá e ele come, né? Caiu ou não caí? Minha imagem sumiu total. Voltei. Dá uma luz aí, gente, só pra eu saber. Acho que eu caí agora, é real. Gabi, tá me ouvindo? Tô, te ouvindo. Você tá me vendo? Tô, tô sim. Tá me ouvindo? Ah, então tá. Tô. Pode continuar. Então, tá. Então, ela vai aumentar a produção de glóbulos brancos, inicialmente neutrófilos, que são importantíssimos pra imunidade inata. Então, precisamos de glóbulo branco pra gente fortalecer essa nossa imunidade inata. Tá? Então, resiste, olha só. Um, imunidade inata. Tô ativando. Primeira linha de defesa aí, contra invasores. Foi. Dois. Imunidade adaptativa. Então, além de fortalecer a imunidade inata, ele também consegue fortalecer a imunidade adaptativa. Eu tenho dois tipos de imunidade. Eu vou fortalecer os dois tipos de imunidade que eu tenho. Como que ele vai fazer isso? Ele consegue induzir essa resposta seletiva. Lembra que eu falei pra vocês que a imunidade adaptativa é aquela que tem memória. Ela vai gravar quem é o antígeno. E quando ele vier de novo, ela já sabe seletivamente quais são as armas que ela vai ter pra lutar contra esse antígeno. Em indivíduos saudáveis, um estudo com crianças e adultos mostrou que o resisteide produziu anticorpos seletivamente sem um aumento indiscriminado de outros componentes do sistema imunológico. Então, a gente não teria uma resposta exacerbada, por exemplo, de monoglobulinas ou essa tempestade de citocinas que a gente tá tentando fugir, que seria uma coisa que agrava, como a gente já sabe. Sugere uma característica imunomoduladora da fibra. Então, aqui já tem um spoiler. O resisteide é uma fibra e a gente vai falar sobre isso. E prepara o organismo pra responder a situações específicas. Então, me ajuda na minha imunidade seletiva e que vai criar memória. Tá? Isso é muito importante. Ele é uma fonte prebiótica solúvel. Gente, o que que isso significa? A gente sabe que a gente faz probióticos, como a gente conversou lá na frente, pra melhorar a saúde intestinal, o que que são os probióticos? São aquelas bactérias amigas nossas, né? Então, lactobacilos, aí tem aqueles milhões, reutere, gazelle, tem muitos. Cada um vai ser específico pra cada situação. Mas o probiótico, a bactéria, ela precisa se alimentar. Ela é um ser vivo. Então, a gente precisa prover a ela alimento pra que ela possa se manter estabelecida no nosso intestino. Por isso que muitas vezes vocês, inclusive, vão ver que o profissional da saúde, antes de entrar com probiótico, ele entra com pré-biótico. Então, ele faz uma boa ativação pré-biótica no intestino pra quando entrar o micro-organismo, ele já ter do que se alimentar, tá? Então, a fibra é muito importante nesse sentido, porque a fibra é um excelente pré-biótico. E o resistente é uma fibra. Então, essa é uma terceira forma que ele vai ajudar, ele vai modular a nossa imunidade intestinal, tá? O mecanismo de ação direto. O antígeno é apresentado ao linfócito T, vai estimular a produção de células B, aquelas que a gente viu lá na frente, que vão coordenar a produção de anticorpos específicos pra combater esses antígenos. E, simultaneamente, a fibra prebiótica é fermentada, tá? Então, isso resulta na produção de ácidos graxos de cadeia curta, que regulam a produção de leucócitos. A fermentada vai ser igual ao Foz, que dá um monte de gases? Não, tá? Nem toda fibra enche a pessoa de gases, tá? Então, a gente tem que saber o que a gente tá prescrevendo e pra quem. O resistente é uma fibra que não vai encher o teu paciente de gases. Ele não vai virar um balão, né? Que parece que o paciente vai explodir. É assim que ele chega no consultório contando pra gente. E, pra completar, o resistente tem uma ação antioxidante polifenólica, porque ele tem dois polifenóis, que são extremamente antioxidantes, que é a taxifolina e a quercetina. Se eles são antioxidantes, a gente sabe que eles vão combater os radicais livres. E combater radical livre é uma excelente forma de você melhorar a sua imunidade. Ok? Mas, não só isso. Quando a gente pensa que ele... Tudo bem, ele vai ter essa ação antioxidante, mas a gente tem que chamar uma atenção muito importante pra quercetina. A quercetina é um fitoquímico, né? Um ativo que tá muito em voga. Eu fiz post dela outro dia. O post bombou. É pena que eu não posso impulsionar post desse vírus, porque o Instagram não deixa. A quercetina tem inúmeras, muitas, muitas, muitas... Eu trouxe pra vocês verem inúmeras publicações de como ela tem sido utilizada para prevenção de contaminação por COVID-19, tá? Então, eu trouxe isso aqui pra vocês. Aqui, ó. Eu trouxe o post. Então, aqui mostrando... É um dos estudos, né? Que foi o estudo que eu postei lá no meu Instagram. Mostrando a utilização de quercetina em porcos infectados com o vírus. Então, não é um estudo in vitro. Foi um estudo, claro, não é um ensaio duplo-cego, randomizado, controlado por placebo, mas é um ensaio em animais, né? Que a gente já consegue perceber que ele é mais crível. Poderosa atividade inibitória em proteases que permitem a multiplicação viral, tanto dele quanto dengue e hepatite C, reduz significativamente os episódios de diarreia. E a gente sabe como que ele se divide, né? Esse vírus, ele se divide principalmente em duas grandes sintomas. Tem aquele grupo de pessoas que estão contaminando mais por vias aéreas superiores. São aquelas que perdem gosto, perdem cheiro, sentem muita dor de garganta, etc. E tem pessoas que estão contaminando mais por intestino. São aquelas que têm muito vômito e diarreia. Então, além de tudo, ela consegue diminuir os episódios de diarreia. O que é superimportante. Ela tem o efeito antihistamínico nas membranas das células pulmonares. E isso vai ser superimportante também, porque ela vai atuar no pulmão. E a gente sabe quanto que esse vírus está se instalando no pulmão. Não é à toa que estão faltando respiradores no Brasil, tá? Então, ela vai melhorar o desconforto respiratório, a dispineia e a disponibilidade, melhora a disponibilidade de oxigênio nos alvéolos. Eu amo quercetina, vocês já perceberam, né? Eu suplemento quercetina todo dia, tá? O Própolis, que eu também suplemento todo dia, além da quercetina que eu boto na cápsula, é uma excelente fonte de quercetina. O Resistade também, ok? E aí eu trouxe aqui pra vocês, pode preparar o print, vários artigos sobre quercetina para melhorar a multiplicação viral, sintomas, etc. Tá? Pra vocês poderem ler, verem isso bastante. Eu até subi todos eles lá no meu canal do Telegram, quem quiser já tá tudo baixado, subido lá, vocês podem entrar e ler todos, tá? E aí, uma vez que a gente já entendeu quem é o sistema imune, como que age o Resistade. Então, ele é bem global. Quando a gente pensa em sistema imune, pega ali todos, né, vários pontos. A gente ataca por vários pontos. A gente vai agora entender o que que eu posso, o que que tem na farmácia de manipulação ao meu favor. Ah, o Resistade é um pó? É um pó. E aí, eu vou botar na cápsula? Posso botar na cápsula? Ah, então o que que a Gabriel tá me falando há horas que eu vou individualizar esse tratamento? O que que tem, sabe? O que que vai ser tão incrível de diferente, por exemplo, nesse ativo que eu não vou ter com algum outro ativo? Vamos entender. Qual é a principal vantagem da farmácia de manipulação? É a individualização, né? Então, quem é meu colega aqui que tá na farmácia de manipulação e quem é meu colega aqui que tá no consultório sabe como é importante a gente individualizar esse tratamento, né? Então, cada paciente é único, tem um peso diferente, tem uma forma melhor de deglutir, às vezes a gente quer produtos que não encontram na indústria, então tem produtos, como o Resistade, que muitas vezes a gente vai conseguir pra individualizar, a gente precisa da magistral, ela é uma arma que dá munição pra gente, a gente já falou sobre grupos especiais de pacientes, então como que eu vou fazer uma cápsula pra uma criança? Entendeu? Eu quero melhorar a imunidade da minha filha, ela tem dois anos, como que eu vou fazer isso? Né? Um idoso, um paciente acamado, como? Como que a gente pode fazer isso? E medicamentos personalizados, né? Eu consigo incorporar vários ativos numa mesma forma farmacêutica, então ao invés de eu ter um paciente de polifarmácia que toma cinco ou mais medicamentos diferentes, eu posso conseguir juntar vários deles numa mesma forma farmacêutica, evitando, por exemplo, que ele esqueça, melhora o uso racional, melhora o adesão, tá? Então a farmácia de manipulação me traz muitos, muitos, muitos benefícios. Não é porque eu amo, não, tá? É porque ela traz mesmo. E aí eu quero conversar com vocês sobre algumas formas farmacêuticas. A gente vai falar tanto de formas clássicas, quanto de formas inovadoras, pra que a gente possa começar a perceber e ter insights. A ideia aqui é a gente ter um brainstorm do que a gente pode fazer a partir de agora na farmácia de manipulação. Tanto você que tá na farmácia ali manipulando e chega uma prescrição, por exemplo, pra criança, e você pensar, eu podia individualizar isso de outra forma e liga lá pro seu prescritor, quanto você que é prescritor e tá aqui assistindo e pensa, preciso individualizar isso pro meu paciente. Como eu vou fazer? Não posso deixar de falar da cápsula, né? A cápsula, eu pergunto aqui a solução, isso é uma coisa que me perguntam muito. Eu posso, eu tinha um paciente de úlcera crônica no ambulatório do hospital que tomava 17 medicamentos. 17. Eu consigo juntar os 17 na mesma cápsula? Possivelmente não. Por quê? Primeiro porque é muito ativo, tá? Eu, deixa eu ver se não, não sei se eu botei. Eu peguei uma receita outro dia que o paciente tinha que tomar por dose 17, 12 cápsulas. Então imagina, ah, eu tenho que tomar ao acordar e no início da tarde. Então são 24. Porque são 12 ao acordar e 12 no início da tarde. Eu não sei, mas eu não gosto de fazer isso com o meu paciente. Primeiro porque eu não acho legal, eu acho que a gente tira a adesão ao tratamento e segundo porque eu ia ficar chateada se fizessem isso comigo, tá? Então às vezes a gente tem compatibilidades físico, químicas, incompatibilidade de tamanho, não consigo colocar toda a mesma cápsula. Mas ela é uma solução boa, bonita e barata, tá? Então eu trouxe aqui, eu quero saber, por favor, as farmácias que se identificarem ao longo da apresentação, coloca no chat. Por quê? Quando eu digitei Resistade, olha que legal, quando eu digitei Resistade no Google, apareceram várias farmácias que já estão fazendo formas individualizadas com esse ativo e aí eu nem me dei o trabalho de tirar a marca porque eu quero mesmo saber quem são vocês, tá? Eu adoro essa interação. Quem quiser printar a tela, subir no Instagram, no Story, me marcar, doutora Gabriela Dotti, marcar a I9 Magistral, pra gente conhecer vocês, eu vou amar. Bem, quando eu digitei cápsulas, eu trouxe aqui, né, os tipos de cápsula que a gente tem, a transparente, a opaca e a colorida, a colorida, a gente hoje não tá mais usando tanto por conta de alergia, corantes, etc. Na I9, a gente sabe que tem cápsulas que são coloridas, né, naturalmente, isso é um passo muito importante pra gente na Magistral, porque a gente sabe que às vezes a gente tem que ter cápsulas de coloração diferente, até pra facilitar o tratamento do paciente, então um paciente mais idoso, ele tem que tomar azul de manhã e é transparente à noite, tá? Nem sempre eu consigo usar transparente, porque se tiver alguma substância que seja sensível à luz, eu preciso que a cápsula seja opaca. Se tiver substâncias que sejam muito oxidáveis, né, a gente tem a Tapiocaps, tem cápsulas veganas também, pros pacientes que tem restrição alimentar, então nos judeus, muçulmanos, veganos, etc, e aqui então essa farmácia que eu não consegui descobrir o nome, mas que eu trouxe a logo, deixei a logo aqui, que já fez resistente em cápsulas e isso tá lá no Google, eu encontrei, tá? Bota aí no chat que eu quero saber quem são vocês. Como que a gente pode fazer? A gente pode fazer também em pastilhas. O que que são pastilhas? Né, são formas farmacêuticas como eu coloquei aqui, que contêm um ou mais ativos em base adocicada com sabor agradável, então é um paciente que corre o dia inteiro, que não tem tempo de pegar um copo d'água no meio do caminho pra tomar a cápsula, é um paciente que odeia a cápsula, ou que tem dificuldade de deglutir, ou que fala que tem gastrite e a cápsula incomoda o estômago dele, é um paciente que prefere a pastilha porque ele anda com ela no bolso, ele abre, bota na boca e aquilo já tá resolvido, é mais fácil dele se lembrar, ele vai ter maior adesão, ok, vamos fazer pastilha, tá? Só que, pra você fazer pastilha, o seu ativo, ele tem que também conseguir se dissolver na base da pastilha, e essa é uma das vantagens que a gente tem do Resistade, tá? O Resistade, ele é solúvel, eu trouxe aqui pra vocês, a Inove me mandou, a Inove me mandou o Resistade, eu pedi um, mas eu recebi dois, e isso faz parte do spoiler que a Cássia vai falar com vocês no final, tô fazendo igual o BBB, tô contando aos poucos pra vocês irem adivinhando, eu pedi um, mas recebi dois, tá? Então, vejam bem, a dose do Resistade, dose preconizada, é de um grama e meio, 1,5 gramas, eu até postei lá no meu Instagram, subi no Soros, pra vocês verem, eu tenho uma balancinha aqui em casa, eu medi um grama e meio, botei aqui num papel, e trouxe pra vocês verem, ó, tá aqui, eu não sei se vocês vão conseguir ver, deixa eu coisar a câmera, tá vendo? Tudo bem. Eu peguei um copo da água, medi já um grama e meio, e vou verter no copo, eu quero mostrar pra vocês como que solubiliza bem, tá? Peguei uma colher de plástico da minha filha pra ficar bem fácil de visualizar, ó, tá vendo? Eu coloquei um grama e meio de Resistade aqui, e vamos misturar, vocês vão ver que rapidinho ele solubiliza todo, tá? Ó, rapidinho, tá solubilizado. Esse aqui tá, esse copo até tá bastante cheio, porque é o copo que eu tô usando pra beber, enquanto eu dou aula pra vocês, mas não, não precisa de tanta água, e vou te falar, o gosto dele não é ruim, tá? Primeira vez que eu tomei, fiquei morrendo de medo, mas o gosto dele é gostoso, dá pra tomar numa boa. Ainda mais quando a gente pensa que a gente tá fazendo, por exemplo, numa pastilha, então você consegue solubilizar o ativo e consegue fazer de forma muito fácil na pastilha. e a gente, a pastilha, ela pode ser dura ou gomosa, né? Então as duras são aquelas que você coloca na boca, se dissolvem facilmente, lembrando que se você tá colocando na boca, meninas, eu acho que eles não estão vendo a minha apresentação, isso, se você coloca na boca, ela, ela vai se dissolver e vai ter o efeito local ou sistêmico, né? Então você pode fazer até compensando num sublingual. E aí a gente tem as gomas e jujubas, tá? Então como que você faz uma goma e jujuba? É mais ou menos da mesma forma, pra quem não é de dentro da farmácia, que você faz uma gelatina. Então você precisa que aquele ativo se solubilize em água, que a gente já sabe que solubiliza, e aí você precisa aquecer isso lá com o veículo e você coloca nessa forma, tá? Eu trouxe uma foto exatamente de como a gente faz na farmácia. Então tem que ser ativos que se solubilizem e que possam ser aquecidos. E o Resistate pode, ele aguenta essa temperatura pra que você possa fazer ele, por exemplo, numa goma ou numa jujuba. Quando você for prescrever, é importante confirmar com a farmácia de manipulação que essa goma, que essa jujuba, esse veículo, vai ter um baixo valor calórico e vai ser livre de açúcar e glúten. todas as farmácias compram dos mesmos lugares. Mas, infelizmente, tem algumas que a gente sabe que acaba, né, não sendo essa formulação. Então, se você é prescritor, confirma, tá? Porque imagina você ter um paciente celíaco, você prescreve pra ele uma goma ou uma jujuba e ali tem glúten, tá? Então é importante que a gente confirme. Elas também têm alto teor de colágeno e vão ser excelentes, uma excelente opção de veículo quando a gente pensa em vitaminas, minerais, antioxidantes, fortalecimento de unha, cabelos, não tudo isso a gente pode utilizar junto, inclusive, com o resistente. A jujuba vai ser aquela menorzinha, né, assim, mais triangular. É interessante, por exemplo, a paciente pediátrica. Claro, lembrando sempre daquela máxima que é uma crítica que a gente vai fazer também quando a gente chegar em bombom terapêutico. Eu vou falar sobre isso inclusive no Instagram sexta-feira que muitas mães, inclusive eu, ficam preocupadas porque com o medicamento ser tão gostoso que a criança quer ficar tomando aquilo sempre, tá? Então você pode fazer, por exemplo, numa goma sem sabor, tá? Sem ser favorizada ou pode fazer até num tablet que dissolve na boca que não tenha tanto esse caráter de bala, tá? Tudo isso é possível. Você pode fazer no xarope, o xarope vai ser uma forma líquida apropriada, né, pra fármacos que sejam, nesse sentido, hidrossolúveis, ou seja, facilmente solubilizados em água. Olha, gente, passou mais um tempo aqui, meu copo tá limpo, nem parece que... Sério mesmo. Não parece que eu botei nada? Olha aqui. De verdade, eu tenho um copo só nessa mesa, tá? Não tô fazendo mágica com dois, não. E aí, o xarope, qual o problema do xarope? Pra diabético, eu tenho um alto teor de açúcar, altíssimo. Então, não seria o veículo ideal para um paciente diabético. Apesar da absorção ser mais rápida, claro, porque eu já tô com ele na forma líquida, a gente falou sobre isso, sobre formas farmacêuticas orais, lá na primeira aula que eu dei, quando a gente falou das cápsulas que conseguiam se dissolver na boca, das cápsulas, desculpa, gastro-resistentes, a gente falou sobre a forma líquida, mas se eu tenho um paciente diabético e eu preciso prescrever pra ele um xarope, a farmácia de manipulação é minha amiga e ela vai permitir que eu individualize mais ainda. Então, se eu tenho uma criança e ela é diabética, eu posso fazer um xarope dietético, tá? Pra esse paciente. Aí eu uso sorbitol a 70% ou uma série de outros adoçantes que a gente tem à nossa disposição na farmácia pra fazer esse xarope. Eu tenho chocolates terapêuticos, então, eu gosto desse formato de bombom terapêutico, eu gosto de pensar que produtos interessantes pra incorporar no bombom terapêutico são aqueles que não tem gosto, então, por exemplo, o resistente que eu solubilizei e eu tomei água parece que eu não dissolvi nada. Por quê, gente? Às vezes, tem umas formulações que batem na farmácia que é tanto ativo, então, você quer fazer um bombom terapêutico de carqueja. Cara, eu conheço uma pessoa, pra não dizer nenhuma, eu conheço uma pessoa que gosta de carqueja. é difícil, é super amargo, quando a gente fala de plantas, de aminoácidos, a gente tem muitas vezes sabor desagradável. Aí, é tanta bruxaria, eu tenho que edulcorar, eu tenho que adoçar, é tanta coisa que eu tenho que fazer ali que ele perde a função, sabe? Aí é melhor você botar na cápsula. Eu, tá? Eu acho isso. Então, bombom terapêutico, eu acho legal. Temos que pensar quem é o paciente, então vai fazer pro obeso que tá tentando diminuir a ingesta de chocolate, tem que pensar isso tudo, tá? Então, geralmente, eles são amargos ou meio amargos, é importante confirmar isso com a farmácia também. Volta e meia, vai algum paciente e me fala assim, olha, você falou pra eu fazer nessa farmácia, eu fiz na outra e o chocolate deles é uma delícia, o leite super docinho. Então, a gente sabe tudo que tem no mercado, né? Não preciso falar. Confirmem com a farmácia, você que é prescritor, se esse chocolate, ele vai ser amargo ou meio amargo, quanto que eu consigo colocar? Porque, olha só, várias dessas formas farmacêuticas que eu tô falando são interessantes não só pra eu conseguir individualizar esse tratamento pro meu paciente, mas também quando eu tenho grandes quantidades, a gente vai ver isso mais pra frente nas preparações extemporâneas. Pra eu colocar, por exemplo, um grama e meio numa cápsula, vai ser uma cápsula grande e às vezes o paciente não consegue deglutir ou eu vou ter que dividir a dose em duas cápsulas menores. Quando eu falo dessas formas farmacêuticas, um bombom que tem em torno de 5 gramas, que é essa mesma forma aqui da goma, tá? Essa mesma forma que eu faço o bombom, geralmente, ele consegue incorporar em torno de um terço do seu peso, tá? Em volume. Então, eu consigo incorporar em torno de 2 gramas de insumo. Eu posso botar um grama e meio de resistente e ainda posso colocar mais alguma coisa que eu queira ali naquele bombom. Algumas farmácias fazem caudas também. Eu não prescrevo cauda, mas eu já vi muita gente fazendo. Como que você pode fazer? Você coloca naquele pump que é, que tem as medidas e aí você calcula a cada pumpada sai um volume de cauda que vai ser equivalente a tantas gramas do teu ativo. Aí você fala para o teu paciente, coloca a cauda uma vez no dia e, sei lá, toda manhã, tá? Então, aqui o bombom ou cauda, 5 gramas podendo ser 2 de insumo, a cauda pode no flaconete ou no pump, mais cara o sabor dos ativos, tem efeitos benéficos do cacau, ainda saciam o desejo por doce, tá? Shot, o shot é uma farmacêutica que tem vantagens, né? Então, apresentam as doses individuais, são prontas para o uso, o shot é super bacana, tem pacientes que estão sempre correndo, tem pacientes aqueles da academia, é incrível você abrir a sua bolsa, tirar um shot e tomar na academia, a gente não está indo muito à academia agora, mas assim, é interessante, tem pacientes que não tem saco de pegar, então, por exemplo, pegar uma fórmula extemporânea, que a gente vai conversar de resistência e de solubilizar na água, como eu fiz, ele prefere que isso já vá solúvel para ele, que você coloque um sabor, ele não quer tomar sem sabor, ele quer que tenha um corante, um sabor, quais são os sabores geralmente que a gente tem? Abacaxi, laranja, limão e uva, tá? Qual o problema do shot? ele não é uma embalagem que ajude o mundo, por quê? Geralmente é de plástico, cada vez, ele é unitário, então, cada vez que você toma, você está descartando um potinho e não é barato, por quê? Para um mês, então, para 30 dias, uma dose unitária por dia, já são 30 frascos, 30 tampas, 30 etiquetas, tem um manipulador, vocês que sabem, da farmácia de manipulação, estão me entendendo, então, tem uma pessoa que fica ali só fracionando isso, ela gasta mais tempo, gasta mais luz, então, é uma forma farmacêutica que vai ser mais cara, então, eu tenho que pensar, se é um paciente que me fala, não, Gabi, eu amo shot, eu adoro tomar, é fácil, é prático, é rápido, eu não estou nem aí para a saúde ambiental, ok, posso pagar? Ok, a gente tem que conversar com esse paciente, entender quem ele é. Chegamos nos pós para preparação extemporânea, tá? Então, o que é o pó para preparação extemporânea? São pós simples que vão conter um ou mais princípios ativos secos, com tamanho de partícula fino e reduzido, são aqueles que, quando a gente colocar num copo com água, ele vai se solubilizar completamente. Então, o Resistade, por si só, ele já é uma preparação extemporânea, se você quiser comprar 100 gramas de Resistade para tomar, por exemplo, a dose utilizada é 1 grama e meio dia, se você quiser tomar isso, vamos supor, se fossem 100 gramas, se fosse 1 grama, você tomaria por 100 dias, você, a farmácia te dá a colher medida, você mede lá 1 grama e meio, coloca na água, se forem 150 gramas, né, pronto, fiz o calmo, não é tão difícil, né, coloca na água, solubiliza e toma, tá? Então, eu consigo veicular insumos que não são estáveis e que degradam facilmente na presença de água, permite a veiculação de grandes volumes, então, 1 grama e meio não é um volume pequeno, tá? Então, é bem legal eu fazer num pó de preparação extemporânea. Aí, eu posso fazer, a gente vai ver, um shake imunomodulador, olha que legal, essa aí, quem botar na farmácia, vou cobrar royalty, porque eu gostei, vou patentear isso no meio, um shake imunomodulador, tá? E aí, você pode flavorizar, pode botar cacau, esse aqui, por exemplo, é de chocolate, eu acho bem bacana. Ó, de outra farmácia que eu achei, Tito Farma, Tito Farma, fala pra gente se vocês estão aí, tá? Que eu já achei um resistente de vocês, que eu achei super bacana, numa preparação extemporânea. O que que eu trouxe pra vocês verem aqui, pessoal? A gente tem os números de cápsula, eu trouxe aqui quanto cabe em cada cápsula. Então, a triplo zero, que é aquela cápsula bem grande, cabe um grama e meio, né? Fora, assim, esse pientes, tudo que a gente tem que colocar pra completar aquela formulação, a gente falou sobre isso na aula passada, quando a gente falou de tapioquets, tá? Dá uma olhada lá depois. Ele pode ser reflavorizado e efervescente, a gente vai conversar sobre efervescência, no momento da administração, tem que ser colocado com água, ingestão imediata. Então, por favor, tem que orientar o paciente. Não adianta, ah, eu preciso beber dois litros de água por dia, ah, eu vou pegar aqui meu resistente, vou jogar num jarrão, meu um grama e meio, e aí eu fico bebendo aquela água o dia inteiro, 12, 14 horas de água. Gente, não tem estabilidade, nenhum ativo, tá? A preparação extemporânea, ela é feita pra ser bebida imediatamente. Então, fui lá, solubilizei a minha preparação, pronto, tenho que beber. Não fala pro paciente fazer o chá, ou sei lá o que, pro dia inteiro, pra semana inteira, pra dois dias, que não é pra ser feito isso. Ah, vou botar aqui três gramas, vou beber durante dois dias, que eu tenho preguiça. Tem preguiça, então eu vou fazer na goma, na jujuba, em qualquer outra coisa. Você não é uma pessoa pra fazer preparação extemporânea, tá? Shake, tá? Então, se vocês quiserem fazer o shake imunomodulador, tem que ser misturado em água ou leite, num volume de aproximadamente 200 ml, a temperatura ambiente. Esse copo que eu peguei aqui, tem aproximadamente 200 ml, ele não tá todo cheio, mas, é, né, com mais água é até melhor. Algumas formulações são lactose free, então, confirma isso com a farmácia, principalmente se o teu paciente é intolerante à lactose. Lembrando, gente, quem é prescritor, a gente que tá lá na farmácia, a gente tem pouquíssimo ou nenhum contato com o paciente. O meu contato com o paciente é a sua prescrição. Então, você precisa colocar nela a maior quantidade de informações possível pra minortear, tá? Então, se é um paciente intolerante à lactose, coloca lá, paciente intolerante à lactose. Se a minha base shake não é lactose free, eu vou te ligar. Oi, Gabi, tudo bem? Você prescreveu aqui um shake pro seu paciente, mas você me falou que ele é intolerante à lactose e o meu shake não é lactose free. A gente poderia fazer numa outra base, num suco, num chá extemporâneo, de que forma que a gente pode ajustar isso, tá? Pro pessoal da nutrição, trouxe aqui as quilocalorias, então, cada 30 gramas de formulação tem em torno de 113 quilocalorias, os sabores que a gente tem, banana, baunilha, chocolate, morango, então, não adianta o paciente querer um shake com sabor de bolo de aniversário, porque não tem, tá? E mesma coisa, incorpora bem até um terço do seu volume total em ativos. A gente tem que ter esse cálculo mais ou menos em mente. Sopa, não é uma forma que eu costumo prescrever, é uma forma magistral que eu costumo não ter essa prática, mas é uma possibilidade que a gente tem na farmácia. Então, mesma coisa, trouxe a porção, geralmente, né, os veículos que a gente tem na farmácia de manipulação, tem essa quantidade de quilocaloria por porção, 65, veicula vitaminas, aminoácidos, mineral, suplementos alimentares, por exemplo, fibras, tá? Então, lembrando, aminoácidos, plantas, tem que pensar no sabor, depois o paciente chega no teu consultório e fala, olha aqui, você me prescreveu um negócio aqui que eu não consigo tomar, ele é um horror. Aí você fala, ah, não é nada, você é um fresco, aí ele fala pra você que isso já aconteceu comigo, é? Então, toma. E aí você não consegue tomar, por isso que eu agora aprovo tudo antes de prescrever, resistente, já tá na minha tabelinha de gosto bom, tá? Geralmente, tá? Baixo teor de sódio, se ela for um ativo magistral, um veículo magistral, tem baixo teor de sódio, confirma com a sua farmácia, por favor, tá? Isenta de corantes artificiais e glutamato, comercializada geralmente no sabor legumes, então não adianta o seu paciente vir falando que ele quer uma sopa de, sei lá, milho com couve, não tem, tá? A cada 20 gramas de formulação, a gente consegue incorporar em torno de 6 gramas de ativo. Suco, mesma coisa, então pó pra preladação extemporânea, você pode diluir em água, homogeneização rápida, tem que ser hidrossolúvel, quais são os sabores que a gente tem pra flavorizar? Abacaxi, laranja, limão, morango e uva. Chá instantâneo, olha, achei de outra farmácia aqui, farmácia antiga, se vocês estiverem assistindo, por favor, conta pra gente no chat, tá? Que eu amei, amei encontrar, resistei nessas formulações. Então aqui, a farmácia antiga fez um chá pró-imune, que eu amei esse nome, parabéns, podem fazer a patente também. Então olha só, se der um chá pró-imune de resiste, de sabor gengibre, eu amei, sabe? Porque o gengibre é uma ótima planta pra ativar a imunidade, então você já meio que, né, atinge tanto o psicológico do paciente, quanto o fisiológico, porque ele tá tomando uma coisa com sabor de gengibre, que ele sente, que tá ativando a imunidade, ele tá mesmo, porque ele tá tomando resistente, né? Então contém 30 envelopes, produtos de qualidade, mantém a fora do alcance de crianças, claro, de novo, o chá é maravilhoso, é, mas, são 30, 30 envelopes, então formas, né, farmacêuticas, 30 formas unitárias, 30 etiquetas, 30 pesagens, então, claro que isso encarece, mas se você tem um paciente que adere muito bem esse tratamento, e pode arcar com esse custo, eu gosto bastante, tá? Pode ser solubilizado, nem água quente ou fria. A efervescência, por que que eu trouxe a efervescência aqui? Ah, eu vou prescrever uma fórmula efervescente? Pode prescrever, pode, mas não é só por isso, às vezes, quando a gente tem muita quantidade de ativo, e algum deles, né, naquela mistura, não se solubiliza legal, a gente pode botar um pouquinho de efervescência pra ajudar nessa solubilidade. E por que que eu tô falando isso pra vocês? Pra efervescer, ou seja, pra sair essas bolinhas incríveis que a gente adora, é, o veículo que a gente acrescenta, os recipientes, eles têm que conter carbonato ou bicarbonato de sódio, tá? Pra poder liberar as bolinhas de CO2, ou seja, é rico em sódio. Então, se eu tenho pacientes que têm problemas, por exemplo, cardíacos, eu estou dando sódio diretamente pra ele. Como que eu vou saber pra fazer? Ou você assiste essa aula, já vai saber agora que a efervescência tem, na aula do meu curso lá no Aprenda Formular também tem, mas, você, eu vou falar de novo, a prescrição é o que norteia o farmacêutico, ela é o seu documento que você entrega pra ele pra falar, senhor farmacêutico, o meu paciente precisa disso, ele tem isso, por favor, faça dessa forma. Então, o que que eu recomendo? Coloca na sua prescrição que ele tem, que ele é cardíaco, por exemplo. Por quê? Porque hoje em dia a gente já tem efervescentes sódio free, que são livres de sódio. É mais caro? É mais caro? Eu vou usar pra todo mundo? Não. Eu vou usar pra quem? Pra quem tem alguma restrição. Por exemplo, um paciente que seja cardíaco, tá? O que que, outra coisa que pode acontecer? Quando eu vejo que vai precisar de efervescência, e isso eu recomendo pras farmácias que eu faço consultoria, ah, eu vi aqui que esse paciente é muita coisa, tem um número muito alto, né? Uma dose muito elevada, eu vou precisar botar um pouco de efervescência. Liga pro prescritor e pergunta, ah, é um paciente cardíaco? Por quê? Porque às vezes ele não sabe, não sabia que tinha que ter te avisado. Eu sei, gente, é muito trabalho, a farmácia é uma loucura, a gente não dá conta de ligar pra o prescritor toda hora, o prescritor também liga pra gente, eu sei que é uma loucura, mas isso evita muito, muitos, é... muitas reações indesejadas e que são fáceis da gente controlar, tá? então são as ações que eu costumo recomendar. Então, a gente viu várias formas farmacêuticas, claro, que pra gente ter uma boa imunidade, a gente tem que fazer exercícios, a gente tem que, né, comer bem, a gente tem que, é, modular o intestino, então tem várias ações que a gente tem que fazer de forma conjunta, e aí, eu trouxe pra vocês aqui, pra gente finalizar, o que é, como que a gente vai fazer pra prescrever, então, o Resistade. O Resistade, essa Arabinogalactana, vocês vão encontrar artigos com, com, com esse nome, né, que é o nome, é a, como se chama a fibra do Resistade, os estudos sugerem que pra você ter uma modulação plena da imunidade, você tem que fazer isso por pelo menos 60 dias, isso é normal, quando a gente fala de plantas, e muitos ativos, assim, colágeno tipo 2 não desnaturado, tem vários ativos, que a gente só vê ele ficar pleno com 90 dias de prescrição, tá? Então, claro que você já vai tendo uma resposta ao longo do tempo, mas o pico, né, entra com 60 dias. A dose recomendada é de 1,5 grama por dia pra você impulsionar, turbinar a tua imunidade. Eles têm um estudo com a Arabinogalactana que utiliza 4,5 gramas que utiliza 4,5 gramas por dia, mas não observou diferença significativa na imunidade. Por que que eles fizeram esse estudo? Vocês vão ver que em muitos lugares usa 4,5 gramas por dia, que é a quantidade, se a gente for falar, necessária de fibra. Não tô pensando em imunidade, quero suplementar fibra pro meu paciente. Pode-se utilizar 4,5 gramas, mas quando eu tô pensando em imunidade, e por isso que eles fizeram esse estudo comparativo com 4,5 gramas e 1,5 grama, eles viram que não teve diferença. Então, pra turbinar a imunidade do teu paciente e mesmo assim, ter ação de fibra, porque a gente sabe que tem, você pode utilizar 1,5 grama por dia tranquilamente. Crianças. Quanto que eu vou utilizar em crianças? Eles também recomendam 1,5 grama a partir de 4 anos de idade. A criança tem menos de 4 anos. Gente, eu acho que é bom senso. é uma fibra, tá? Então, não é um barbitúrico, não é uma coisa que vai ter ação toxicológica alta, não é uma coisa assim que seja letal. Claro, eu tenho que ter noção que vai ter um cálculo aí mais ou menos por peso e que se eu for fazer, se eu achar que ele é tão interessante pra fazer pra crianças de 4 anos, eu sou um pediatra, eu sou uma nutri, pediatra, sei lá, eu sou alguém que trata crianças. eu posso utilizar e aí eu calculo doses menores, tá? Sem problema nenhum. Trouxe aqui, então, algumas publicações com a Arabinogalactana pra vocês prepararem o print aí pra vocês verem. Então, uma de 2010, uma de 2016 e uma de 2013. Aqui, mostrando, né, que melhorou a pneumonia, um estudo duplo cego, controlado com placebo, randomizado, então, um estudo bem bacana que foi feito em 2010. Aqui, falando realmente, será que ela melhora o sistema imune? Então, é uma revisão do mecanismo e de clinical trials, de ensaios clínicos com Arabinogalactana, que também é um estudo bem bacana. E aqui também, mostrando a incidência, né, dessas infecções, tá? Então, são três estudos que são bem interessantes pra vocês lerem quando vocês podem estudar mais sobre o Resistade. É isso, pessoal, eu espero que vocês tenham conseguido entender, que vocês tenham gostado. Eu tô aqui aberta pra vocês perguntarem, tirarem todas as dúvidas que vocês quiserem. Cássia, você quer falar mais alguma coisa? Eu vou tomar meu Resistade aqui, que eu tô com sede, só um momento. Tá mutada, tá mutada. Não, tá mutada. Voltou, voltou. Tem que tomar mesmo. É. Tem que tomar todos os dias. E eu tomo própolis, você tava falando aí bastante do própolis, eu tomo própolis há muito tempo, todos os dias. Extrato, aquoso de própolis. Própolis é maravilhoso. Eu amo própolis, eu também tomo todo dia. É. Eu amo tanto própolis que quando eu me machuco, eu pingo própolis. Amo própolis. Nunca fiz isso, vou testar. Pode testar. Principalmente com as crianças. Isso. Gabi, só pra complementar aí o que você colocou, você tava falando de base efervescente. Um dos nossos principais parceiros, que é a ChemUnion, desenvolveu uma base efervescente livre de sódio. É, essa sódio free que eu falei que tem na farmácia, maravilhosa. É, é o Descarb E-F-E-A-L. É livre de sódio, de açúcar e de adoçante. Então, pensando em paciente cardíaco, em paciente hipertenso, de repente, paciente diabético, né, que tem uma diabetes insulino dependente, é uma boa opção aí pra fazer essa formulação, nessa forma farmacêutica efervescente, tá? Isso. A Alessandra Melo perguntou como é que ela faz pra participar do seu grupo do Telegram? No meu, no meu Instagram, se você for lá me seguir lá, tem um link que você aperta, tem meu Telegram, mas eu vou fazer o seguinte, assim que acabar a aula, eu vou subir no meu stories, eu arrasto pra cima pra vocês, aí vocês arrastam e é só eu clicar aqui e já vai direto pra lá, tá? Esse, meu Instagram é esse, doutora Gabriela Doit. Me segue, gente, eu posto muita coisa legal, juro pra vocês. Muita coisa legal, pessoal, segue, segue a doutora Gabriela e segue a Fitoteca também, que tem muita coisa legal da Fitoteca. Tem, tem mesmo. É. Bom, de questionamento, só sobre o seu Telegram, viu, doutora? Acho que sua aula foi completíssima e não deixou dúvida aqui pro pessoal, essa parte de, de, de farmacotécnica, eu sou muito apaixonada, eu gosto muito disso, né? Então eu me identifico muito com essa, e, né, não querendo entregar a minha idade, mas quando eu fiz faculdade, quando eu trabalhei em farmácia de manipulação, não existia tudo isso. Então é muito legal a gente conhecer também essas novas formas farmacêuticas, tá? Bom, pessoal, pra quem, pra, pra as farmácias de manipulação, que ficaram aqui até o final, nós temos uma surpresa, a doutora Gabriela até deu um spoiler, né, lá no meio da aula, falou que ela pediu uma embalagem e ganhou outra, né? Então assim, pras farmácias de manipulação, que participaram aqui da nossa aula, que se identificaram aqui na, na nossa aula, e que, outras que não estão aqui, mas que assistirão lá no nosso canal, no Inove Play, tem uma, uma promoção que é a seguinte, é uma, compre uma, uma embalagem de Resistade, é o pedido em dobro, compre uma embalagem de Resistade e ganhe outra, seja a embalagem no tamanho que for, né, se for de um quilo, ganha um quilo, se for de meio quilo, ganha meio quilo, se for de cem gramas, ganha cem gramas. Essa é uma promoção válida até o dia 6 do 4, viu, pessoal? Então, avisa aí os vizinhos, amigos vizinhos, é, é, que é só até o dia 6 do 4, e apenas para os pedidos do nosso e-commerce, que é o inovemagistralshop.com.br. E quando você, farmácia de manipulação, for lá no nosso e-commerce, no inovemagistralshop.com.br, for colocar o seu pedido, coloca uma observação lá no pedido, Resistade em dobro, que daí o nosso consultor vai entrar em contato com você, e vai te dar os detalhes para fechar o pedido, prazo de pagamento, de entrega, enfim, todos esses detalhes comerciais aí da venda, tá? Mas só para os pedidos do e-commerce, tá, pessoal? Então, não esqueçam, www.inovemagistralshop.com.br. E, claro, essa aula, assim que a gente finalizar, vai estar disponível também lá no Inove Play, tá? Então, assistam, coloquem os comentários, coloquem sugestões para as próximas aulas, tá? A gente ainda tem aí a doutora Gabriela por mais um tempo com a gente, nessa parceria, então, vamos colocar a sugestão de aula, de formas farmacêuticas, tá bom, pessoal? Bom, Gabi, acho que é isso. Tá, eu te agradeço mais uma vez pela disponibilidade, por aceitar o nosso convite, por aceitar esse desafio dessa parceria, de promover essas aulas, com toda a tua experiência, o teu conhecimento, né, não só de farmacotécnica, mas de prática clínica, eu acho que é disso que o nosso mercado precisa, tá? Te agradeço muito. Eu que agradeço o convite de vocês, é sempre um prazer para mim estar aqui, estou pronta para a próxima. Quero ver todo mundo aqui no mês que vem, hein? Eu já, ó, já decorei cada um, vou ficar olhando para ver quem veio. É, é isso aí. E vamos torcer para que na próxima aula não tenha tanta chuva, nem aí, nem aqui. Pelo amor de Deus. Não dá trabalho para a gente. Pessoal, boa noite, viu? Muito obrigado. E não deixem de se inscrever aí no nosso canal. Um grande abraço e boa noite. Tchau, pessoal. Beijo. Tchau. 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 Obrigado.